É bola em jogo galera, oi samba, quem tem perna bamba não deixa ver né Olá amigos do Bola em Jogo, vamos falar de futebol aqui na tela da internet destacando inicialmente o Flamengo que perdeu para o Cruzeiro já temos a imagem do Mano Menezes, o Mano disse o seguinte olha o Cruzeiro é melhor do que o Flamengo, olha que constatação o Cruzeiro é melhor do que muita gente agora o pior é o Flamengo não conseguir reagir no campeonato outra coisa que eu não entendo é protesto de torcida essa diretoria que aí está, disse que não iria contratar ou que iria implantar uma política chamada de pé no chão é o que está acontecendo não tem time, o treinador não consegue definir um sistema tático e vai lutar para não cair para a segunda divisão se puder diminuir o estresse e ajudar o time, bom negócio esperar dentro dessa política que foi criada que o Flamengo sai e faça uma arrancada no segundo turno em busca de uma vaga para libertadores no mínimo pouco provável então a constatação do Mano é uma constatação real é dizer o Flamengo é pior do que o Cruzeiro ponto final e nós temos que ter paciência com isso aí vamos avançar Vasco da Gama aí, o jogo com o Atlético do Paraná eu cheguei à seguinte conclusão o Vasco respeitou muito o Atlético do Paraná sabe por quê? o Vasco não faz bons jogos esse Vasco com o Dorival Júnior e um pouquinho atrás também o Vasco não faz bons jogos em São Januário São Januário causa uma certa ansiedade ao time mas é o problema do time, não é da torcida nem do estádio o estádio deveria ser a casa do Vasco mas eu sinto que o Vasco respeita os adversários porque se o Vasco se lança ao ataque ele quer ainda não ter um time acertado ele fica exposto aos contra-ataques se tomou um gol a torcida fica ansiosa o time fica mais ainda eu fiquei pensando por que razão o Vasco não agrediu tanto o Atlético Paranaense mesmo jogando em casa e mesmo sabendo que estava diante do adversário organizado não é só pelo time é porque a bola é tocada com uma certa cautela em função da torcida o Vasco deve resolver esse problema porque não vai agora virar time de luxo querer alugar o Maracanã porque não consegue ficar diminuir a ansiedade dentro de casa trata de superar essa fase aí mas eu estou vendo isso não vai vamos ver no segundo turno se ele consegue usar São Januário como força para seguir no campeonato terceiro ponto aqui da nossa participação do bola em jogo aqui na internet esse massagista olha o que esse cara fez vamos dar uma olhada o jogo é a Tupi e a Aparecidense vale vaga na Série C do campeonato o jogo é decisivo olha ele lá na trave lá rapaz esperando para dar uma de goleiro uma, duas esse goleiro é bom vou te contar uma coisa ainda sai correndo então primeiro ele é goleiro e dos bons uma nem Rogério Senna consegue fazer isso espetacular ali no cantinho impressionado agora ele corre para caramba minha gente olha isso ele corre olha meu Deus do céu eu vou dizer uma coisa nós temos aí um grande atleta viu um grande atleta brincando aqui eu vou dizer ele é bom goleiro e vou mandar um recado para Usain Bolt abre teu olho porque aqui no Engenho tu não vai ganhar desse cara não dizer para esse massagista massagista o Tupi está atrás de você ele vai disparar aqui no Engenho e vai ganhar isso fácil o Bolt a sua conta chegou é esse agora falando sério isso não é bom para o futebol brasileiro não é bom a questão é o tribunal deve marcar outro jogo isso aí é certo o procurador já denunciou vai marcar outra partida agora a questão que está levantando é será que vão dar uma punição vão banir o massagista o que vocês acham eu acho que não deve banir dar uma punição uma suspensão o senhor vai ficar afastado dois meses agora baní-lo não sei eu não faria isso de qualquer maneira isso não é bom para o futebol brasileiro isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo mas não é bom para o futebol brasileiro está rodando o mundo essa imagem aí mas tem que marcar outro jogo penso e dar uns 60 dias no massagista velocista aí do Aparecedência seguindo Botafogo olha o jogo contra o Criciúma 2 a 1 Botafogo tem um bom esquema tático aí nós estamos falando de tático para entender tem um bom esquema tático então sai um jogador entra outro e o time rende bom o Oswaldo Oliveira organizou bem o Botafogo ele vira o primeiro turno com a intenção de buscar uma vaga no Libertadores ou o título o Botafogo tem punch para isso apesar dos desfocos o outro time que devemos enfrentar agora é o Fluminense com disposição da torcida mas aí é diferente do Botafogo enquanto o Botafogo tem um projeto tático que está sustentando o Botafogo o Fluminense está no campo emocional ele vai e pede ajuda a torcida para seguir no campeonato e o time está reagindo não sei se será suficiente mas pelo menos está demonstrando empenho e para fechar o Brasil pegou a Austrália cá para nós com toda a tradição da Austrália do canguru apenas não no futebol ficou fácil mas eu quando vi o Amistoso eu queria dizer a você que eu vi o Amistoso com os olhos de como você vai movimentar então o time recorda o que o Brasil faz se está difícil na direita toca no meio chão o zagueiro vira a bola é a chamada movimentação da bola nisso o Brasil teve uma boa apresentação é isso que eu estava esperando que se você está não está conseguindo sair aqui toca no volante o volante se apresenta se o volante está encontrando dificuldade o zagueiro Davi Luiz dá a opção de saída de bola isso esses valores estiveram presentes na goleada contra a fraca a Austrália é bem verdade a gente se vê sempre aqui na tela da internet um forte abraço Barbosa aumenta o som aí Tupi eu ouço aqui Tupi morena eu ouço aqui toca pra em alma Tupi eu ouço aqui Tupi patroa eu ouço aqui Tupi eu ouço aqui Tupi Obrigado.